Salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão, hein? Tanto que vocês pedirem pra gente voltar com os vídeos, eu vou tentar fazer um esforçozinho aí, voltar com o canal aí, beleza? Vou fazer uns vlogs aí diários, mostrar um pouco a rotina pra vocês, trocar umas ideias, atualizar alguns assuntos, né? Então é isso aí, agora nesse momento eu tô indo lá pra oficina, agora são 10 horas da manhã, hoje cedo eu já levei a Chloe na escola e tal. Aí eu tava agora indo pra oficina, falei, opa, eu vou começar um vlog aqui. Então é isso aí, vamos que vamos, hein? Acompanha aí, já deixa seu like, comentário aí embaixo, ainda vai tá mandando aquele salvão pra vocês, hein? É nóis! Tô levando um cafezinho da manhã, fazer uma graça com os meninos lá, tomar um cafezinho, né? Olha como é que tá o dia hoje aí, rapaziada. Londres, Inglaterra, agora chegando o inverno aqui, ó. Faz uns dias bonitos assim, mas tá frio, viu? Agora tá 11 graus lá fora. É isso aí, que Deus abençoe nosso dia, vamos que vamos, hein? É isso aí, rapaziada. Cheguei aqui, parei a viatura. Nosso parking. Bora lá na loja agora. Eu paro aqui porque ali perto da loja eu não tenho o permit. Daí lá eu levo multa, lá eu teria que pagar daí. Esse aqui onde eu paro aqui eu já tenho o permit pra poder parar. Qualquer lugar nessa rua daqui e na outra rua de cima ali. A gente aplicou pelo cons. Se liga aqui, ó. Chegando já aqui perto da loja. A gente já vê as motinhas com o nosso box, ó. De propaganda. Da hora. Essa época agora do ano é uma das mais bonitas, né, pessoal? É a época do outono. As árvores começam a ficar todas assim amarelinhas. As ruas cheias de folha. Da hora, né? Quando eu cheguei em Londres foi nessa época, mais ou menos. Eu lembro até hoje. Ficava encantado vendo as árvores. Show de bola. Cita, doido. Já chega já filmando. Eles mexendo logo que cedo nessas coisas, mano. Já biraca. Trocou lá a bomba do... Trocou, mas não tá dando pressão ainda não. Vamos ver. Uma dica, galera. Não pô. Uma dica, galera. Não mexa com o Lex Moto. Mostrar um pouquinho pra galera aqui. Ó o primo, ó o primo. O que é o primo? Rapaz, tem que tá... Fala aí, Diogueira. Já chega já filmando vocês. Eu quero ver se trouxe a coxinha. Dá lá, ué. Mentira. Então mostra, então. Foi, meu Deus. Só porque a Luana não veio hoje, né, vagabundo? Ah, não é possível, mano. Se vocês comiam tudo, vocês vão levar. Ah, mano, oi. É tudo mesmo? É tudo certo. Não, tô zoando. Não, eu sei. Vai comer não? Já comei hoje. Oi, galera. Ah, desgrata. A tão desejada coxinha. E tá cada vez melhorando, né? Olha pra você ver o formato. Não tá, Jean? Tá. Fala aí, antes das primeiras que ele trouxe, dá até medo, né? Falei pra ele. A bichinha era feia, hein? Não, aquela vez eu achei que vocês estavam me trolando e eu não queria nem comer. Galera, sério. Já comi várias coxinhas aqui de Londres. Mas a coxinha do Paulinho é a melhor de Londres. Se ele fosse vender salgada, ele ia ficar rico aqui, mano. Não ia? Você sai da oficinha, pode começar a vender salgada, né? É, mano. Monta uma fábrica de coxinha, mas você mantém essa qualidade aqui, ó. Demorou, gente. Vai tentando sempre melhorar. Vou montar uma estufa ali em cima, você faz pra nós vender aqui, ui. Demorou, ui. Vamos mostrar aqui. Vamos ver, vamos ver se eu estava fazendo aqui, né? Ué, esse é o primeiro... Eu queria que a gente vim na rua ali, não foi? Ah, foi. É isso aí, ó. Esse cara aqui, quando ele chegou em Londres, é o primeiro cliente meu lá da loja lá, ó. Vem aqui, ó. Hum! Tá bom, hein? E aí, tá bom? Comeu quanto, você vagabundo? Ah, não. Deixa eu falar. Ah, foi lá que ele comeu umas 20, hein? Ah, não tinha, pai. Essa é a que eu vendi pra você? Três anos com essa motinha, né? Três anos, né? A primeira moto que eu vende aqui, troquei motos é 8. Ronda é ronda, né? Você vê que moto que nós vendemos é moto boa, revisada, papai. Ó o Matheusão aí. Ah, o moleque faz tudo aqui da Get Fix, papai. É o imperador do Clem, é o recepcionista. É o delivery. Tô, hoje eu vou fazer um vlogzinho pra galera aí. Mostra aí pra vocês aqui, galera. Olha a lojinha nossa aí. Tamo aqui com ele, Catarina, o brabo dos phone holder magnético aqui, ó. Ele que é o proprietário dessa barca aqui, top, top de venda. Ó, os motoboys não gostam não, eles amam isso aqui, ó. Você tira o celular, vai num restaurante, faz a coleta, volta, prega na moto e bora. E as novidades que tá vindo aí? A novidade tá chegando agora aí o novo phone holder, a Magnetic Wireless, né? Aham. Que carrega. Então vai ser um sucesso de venda aí. É. Praticidade no trabalho. Nossa. O que você tá fazendo aí, filho? Tá cozinhando aí, ué? A gente vê que tá gelado. Vem com nós vocês aí. O que que é isso aí? Rolamento? Ué? Rolamento saiu da geladeira, moço. Ó, engenharia aqui na Getfix aqui é cultura, mamãe, ó. Bom dia, mano, bom? Aqui é engenheiro, ó. Engenheiro da NASA, vai estudando os meninos aqui, vai. Rolamento completamente gelado. Hã. E a carcaça é quente. Quente. E aí? Esses meninos é doido, moço. Ah, ele vai entrando, velho. Ele entra de morte. Caramba. Só que eu tô filmando não deu certo. Só que você tá filmando, agora não entrou reto. Ih, passou vergonha, passou, Guadalupe? Vergonha. Ah, vai, Dioguinho. Deixa eu pegar o maior, vai esquentando, esquenta o outro lá. Tô aqui na minha sala agora, rapaziada, fazendo a parte mais burocrática do trampo, né? Eu cuido muito aqui dos documentos das motos que eu vendo, taxas que a gente paga, pagamento de fornecedores, enfim, pedidos. Então, como vocês podem ver aqui na minha sala aqui, mano, acho que eu filmei poucas vezes aqui pro canal. Depois eu vou dar até um tour aqui melhor. Sempre vai ter equipamentos, peças, enfim, coisas que a gente pede e renova o estoque. Tem multas pra pagar, que a gente vende as motos parceladas, a gente aluga também. Então, assim, eu cuido toda essa parte, né, no computador aqui e eu faço esse suporte mais de administrativo, né? E a oficina lá embaixo tá daquele jeito, bombando, como sempre. Vou mostrar pra vocês aqui. Oi, de vez em quando dou uma olhadinha aqui na mecânica e tal. Precisa dar um help lá embaixo também, a gente desce lá e já dá um help. Ó, aqui a salinha de espera aqui, ó. O pessoal fica ali assistindo TV, tomando café. Tem também aqui a parte lá da recepção. Cliente esperando lá também, o Matheusão aqui. Então, isso aí, o diabo aqui não para não, moço. Aí, rapaziada, eu falava pra vocês, mano, depois vocês falam, ah, cadê o canal, cadê os vídeos? Olha a hora que já é aqui, moço. Ó, ó. 7h40, quase 7h30. Vai ter que colocar a oficina 24 horas. Não dá tempo, galera, é uma correria aqui agora, olha o tanto de job que ficou aqui ainda. Você viu, né, a hora que você chegou de manhã, o que a gente tava mexendo? Moleque se morta. Onde ela tá? Atira ainda, velho. Não vou pra não, velho. Não vou pra não. Não, mas, ó, vale lembrar que você pôs ela aqui agora, de novo. Pessoal, ele achou o problema dela, as mangueiras tudo furadas. É, entrada de ar no carburado. Ô, arrumou. As mangueirinhas tudo furadas. As mangueirinhas tudo. Arrumou, pai, ó. É o que a gente fala, não importa a marca, não importa o modelo, pode trazer aqui que nós mexe. Nós mexe. Oi? Ficou zero. Caiu um minhão aqui na porta, não vai fazer ali. Mano, ficou zero. Na moral, a motinha tá redondinha. Então, com essa aqui que voltou de acidente, o Diogueira tá ali, o Aspira, terminando de trocar o pneuzinho dela, pá, é nóis, mano. Ficou o Paulinho do Salgado? O Paulinho do Salgado? Vamos aí, ó. Janzinho aí. O meu lá de Brasília, que chama de chave de salgadeira, ele vem de salgado lá. É mesmo? É, eu chego outro salgado. Rosquinha, tudo? Vem, tá rico já. De tremeirão. E aí, rapaziada, tô fechando a loja agora. Tô indo embora. Passando de comprar um rango ali pra nós comer, eu e minha esposa, né? E eu vou falar pra vocês, rapaziada. Tá caindo um céu de água ali embaixo, hein? Aí, fechando a oficininha aí. Agora é nove horas da noite. Hoje não tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Queria fazer um vídeo bacana, tá? Mas... Igual eu falei pra vocês. Essa tá sendo minha rotina, tá ligado? A gente vem pra loja e tal. Daí, trampa. Depois vai embora. Rapaz, que chuva, papai. Sorraram aqui, tá comendo. É, papai. Come to London. Nossa, que chuva gelada, rapaz. Isso aí, tá dando, hein? Natalya quer comer KFC. Passar ali no KFC, comprar um KFCzinho, papai. Até quantos graus hoje, será? Nossa, olha. Mohei tudo. Tô em sopa. Quantos graus agora? Agora é... Nove e quinze. Dezesseis do onze. Isso aí. Vamos embora. Cheguei aqui no KFC aqui pra comprar um rango, né, rapaziada? A mulher falou assim, amor, tô com vontade de comer um KFC. Eu falei, você tá grávida? Não, só com vontade mesmo. Tem dia que nós não comemos. Drive-thru que a gente para aqui, ó. Já olha o que a gente quer comer. Pede ali. Pega lá. É normal. Agora o mundo todo, né? Vocês gostam de um franguinho KFC, mano? Isso que é bom, hein? Hum, baratinho, mano. Isso aqui é pra família, né? Oi, dê, por favor. Pode-me ter a caixa de trilogia, por favor? Pode-me ter a bebida, por favor? Pepsi e gravy, né, no lado. E... 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 Pepsis e gravy. Sim, pepsis e gravy. E também, pode-me ter... Você tem, tipo, um barco, mas para uma pessoa? Faça um barco, por uma pessoa. E o que vem? Isso é um barco, um barco, um barco, um barco, um barco e um barco. Sim, isso parece ótimo. Ok. O que bebê você gostaria? Pepsis também, por favor. Pepsis e algo mais? Sim, um segundo. Não, isso é tudo, isso é tudo. Pede aqui, mano. Vamos ver se vai dar, mano. Fazem igual aqui, cara dos Estados Unidos. O cara compra... Pede batata, vem... Vem milkshake. Estava checando aqui, galera. Está tudo certinho nessa ordem aqui. E o que que acontece? A Natália, ela pede uma... Uma encomenda, que ela tem uma quantidade de coisa aí. Toda vez chega em casa, quando a gente abre a sacola, está errado. Entendeu? Hoje, por sinal, estava tudo certo. Eu sempre agora vou checar bem aqui na porta do negócio aqui, para não ter risco. E aí, rapaziada? Acabamos de jantar, tá? Aqui deu tudo certo. Agradecer a vocês que têm assistido aí. Estou começando a dar um sono, que eu vou tomar um banho para dormir, beleza? Então não esqueça de deixar o seu like aí, comentar aí embaixo. E já compartilhar com seus amigos. Até amanhã, hein?